beleza galera nesse vídeo aqui eu quero estar ensinando a vocês a estar fazendo pintura eu vou estar usando os arcão os arcão é a mesma coisa da tinta o processo é o mesmo certo vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço até no final desse vídeo se você nunca pintou você vai ter uma noção bem bacana de como é estar fazendo a pintura usando o compressor certo então vou mostrar pra vocês as coisas aqui aqui ó aqui ó já tô com os arcão aqui aqui tem bastante arcão aí eu vou ter que tirar um pouco inteiro porque se eu dissolver tudo né eu vou pintar só uma portinha de banheira então se eu dissolver isso aqui vai dar muito aqui ó como eu já me cheguei ó aqui você se não tivesse mexido antes você tinha que mexer isso aqui bastante beleza eles recomendam mexer uns 15 minutos eu acho muito tempo eu mexo uns 25 minutos depende quando usar convém muito grosso é igual a tinta quando é muito grosso você mexe mais esse aqui é o que tá sem mistura é natural aí vou pegar outra vazia aqui ó vou pegar outra vazia eu vou colocar aqui ó mais ou menos o tanto que eu vou gastar ali para pintar a porta aí ó agora aqui ó eu vou dissolver com a gasolina isso aqui é o seguinte ó você vai pegar você pega um pouco dele aqui você coloca aqui no dele olha aí ó tá grosso pode pode ver que ele tá grosso ainda ó ó você vai colocar a gasolina de maneira que ele dilua um pouco para não ficar muito raro olha aí ó você vai colocando e vendo aqui ó não pode ficar muito raro galera você vai colocar na gasolina e vendo se tá se fica muito raro fica ruim aqui ó aqui ó e aí olha aí dá pra colocar ainda pra colocar mais um pouquinho de gasolina ó olha aí e aí e aí e aí e aí e aí Aí você coloca que eu olho aqui, ó Eu olho assim, eu aprendi a pintar assim Aí, ó Agora aqui você vai pegar A bomba Aí, ó Uma dica aqui, se você nunca pintou Nunca coloque tinta nenhuma Numa bomba, você está pelo menos peneirando Nesse saquinho de verdura Num pano, num bombril Ou tem a própria peneira de peneirar tinta Você sempre peneirando e põe a bomba Por mais que o Zarkão esteja aparentemente limpo Ele sempre tem sujeira Aí, ó Você mexe bem Olha Olha, eu não afinei ele muito Eu gosto dele, mas Senta muito fino Peneirou Peneirou ou não, né? Peneirou Ora, peneirou Agora eu vou pegar a bomba aqui Aqui, ó Se você nunca pintou Então, você pode Você pode fazer o teste primeiro Aí, ó O segredo da pintura aqui, ó Nunca deixe a bomba Parada Olha A distância mais ou menos de 50 centímetros Olha Sempre que você for jogar a tinta Sempre aperte o gatilho e solte Olha Nunca deixe a bomba parada Olha Nunca deixe Primeiro você faz o teste Em uma coisa que pode escorrer Aí, depois que você Eu já testei ali no tambor, né? Aí você pode ir aqui Eu já limpei a porta antes Nunca deixe a bomba parada Olha Esse aqui é um dos segredos da pintura Se você fez isso aqui Olha Nunca deixe a bomba parar aqui, ó Sempre que você soltar a tinta Olha Olha E aí, pessoal, vou mostrar para vocês ali como que ficou a pintura, certo? Olha como que ficou aí, ó. Eu só não mostrei eu pintando ela completinha, porque o vídeo ia ficar muito longo, olha. Olha aí, ó. Aí, aquela dica lá que eu falei, olha. Você vai dissolver a tinta, você não deixa ela afinar muito, olha. Não deixa a tinta muito fina e nem grossa demais. Olha aí, ó. A bomba, você vai deixar ela mais ou menos 50 cm de distância do portão, né? Nunca deixa a bomba, nunca aplica a tinta com a bomba parada. Esse aí é um dos principais pontos da pintura. Aí é só você dedicar, praticar, que você vai ficar bom. Olha aí, ó. Se esse vídeo tivesse servido para você, deixa um comentário aí, deixa nos comentários. Você que é pintor, como é que você faz, comenta aí também para nós. Pode deixar suas dicas que nós estamos aqui para ver o feedback de todo mundo. Estamos ensinando e aprendendo também. Então, valeu galera, aquela abração e até o próximo vídeo.